A impressora Epson Ecotank L3110 é um modelo multifuncional que digitaliza documentos e realiza cópias. Mas vale a pena ressaltar que ela não é uma impressora sem fio. Sendo assim, não dá para fazer impressões diretamente de um smartphone. Como estamos falando de um modelo tanque de tinta, temos um rendimento bem maior se comparado a impressoras que utilizam cartucho de tinta. A recarga também é feita de forma prática e sem sujeira. Com ela também é possível fazer a impressão diretamente de um pendrive. Confira o menor preço para a impressora multifuncional Epson Ecotank L3110 dando um zoom.